A Candinha, fica ali ó Sobe ali, sobe ali Sobe ali, sobe ali Parece que é uma laparra, separa e vem Aí, parou Vira, andei Fica pra lá Fica pra lá A nova merda Tá? Ano to? Bahay ni? Ano yung bahay? Digo alam yan Diyan tayo? Gusto mo? Sige pasok, pas labas Tapos labas Kasi hindi ko kambisado to Tchau, tchau. 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 Vamos lá. O Hangin Bridge. O Hangin Bridge do que a gente vai precisar. Quem está aqui? O Hangin Bridge. O Whishing Bridge? O Whishing Bridge. O, o que querendo. É um pouco. É isso ouita? Bem, pô? Sim, é o oi. É oi, é oi Está aqui. Você quer ir embora. É, está a ver. Para mim, esta é a right aqui. Isso é... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.